A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós iremos a Ti Professando-nos com a sua fé Nós iremos a Ti Sobre o som do Espírito Santo Nós iremos a Ti Que rega santa Dentro do Senhor Glória a Ti Que rega santa A cidade do Espírito Santo Que Deus me Hoje e sempre Que loucou do Seu bom irmão Com nossos amigos E nossos desejos Nós iremos a Ti Nossas angústias E nossas alegrias Nós iremos a Ti Nossa franqueza e nossa vontade Nós iremos a Ti Nossas angústias e nossa carência Nós iremos a Ti Que entrega santa, dentro do Senhor Glória a Ti, que entrega santa Nossa idade, os cristãos E Deus vivo, hoje e sempre Que entrega santa, dentro do Senhor Glória a Ti, que entrega santa Nossa idade, os cristãos E Deus vivo, hoje e sempre Viva todos, homem e irmãs Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs Que a graça do Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Que entrega santa, dentro do Senhor Jesus Cristo Veja Amém Pessoas consagradas Lembrando Lembrando o seu esposo querido e fidelíssimo São José E pedimos E pedimos a proteção Coração Tão grandes Tão grandes dores E celebramos E pedimos E pedimos A vida O nosso desejo de comunhão Entre os espíritos E pedimos E pedimos E pedimos com certeza, com alegria, com amor, na transmissão do Filho de Deus. Colocando toda a nossa vida de acessando nas mãos do Senhor, peçamos a sua misericórdia e a sua graça, cantando o verdadeiro de Deus. Amém. Oh, 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 oh. Deus, Pai de misericórdia, conceda o seu perdão e a sua compaixão a todos nós e nos conduza passo a passo a vida eterna. Amém. Hoje que queremos, adeus comigo. Glória a Deus na loucura, vivas na terra, os homens do reino a luz. Glória a Deus na loucura, vivas na terra, os homens do reino a luz. Glória a Deus na loucura, vivas na terra, os homens do reino a luz. Glória a Deus na loucura, vivas na terra, os homens do reino a luz. Glória a Deus na loucura, vivas na terra, os homens do reino a luz. Glória a Deus na loucura, vivas na terra, os homens do reino a luz. Glória a Deus na loucura, vivas na terra, os homens do reino a luz. Glória a Deus na loucura, vivas na terra, os homens do reino a luz. Glória a Deus na loucura, vivas na terra, os homens do reino a luz. Glória a Deus na loucura, vivas na terra, os homens do reino a luz. Glória a Deus na terra, os homens do reino a luz. Glória a Deus na terra, os homens do reino a luz. Amém. Amém. Mansidão no trabalho e constância na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A leitura dos atos dos apóstolos. Em aqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado. E os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os doze apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesmas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós sete homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria. E nós os encarregaremos desta tarefa literalmente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda multidão. Então escolheram. Estevam, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E também o Felipe, Procuro, Nicamor, Timon, Parminas e Nicolau de Antioquia. Um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor é o Nascido Santo e o Nascido Santo, e escoltando gusta. O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos pratos e campinas refejantes Ele me leva a descansar Para as águas impulsantes me caminham E ressalva as minhas forças O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Senhor Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Meu irmão eu temerei Estás comigo com bastão e com cajado Eles me dão segurança O Senhor é o pastor que me conduz O Senhor é o pastor que me conduz Vem à vista do inimigo O Senhor é o pastor que me conduz 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 O Senhor é o pastor é o pastor que me conduz O Senhor é o pastor que me conduz Se alguém tem o dom de falar, proceda com palavras de Deus. Se alguém tem o dom de serviço, exerçam como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que, em todas as coisas, Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder pelos cegos dos cegos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Eu vou chamar meus amigos, pois gostei a conhecer. O que o Pai me revelou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei Permanecei no Teu amor Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no Teu amor Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no Seu amor Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós E a vossa alegria seja plena Este é o meu mandamento Amai-nos uns aos outros, assim como eu vos amei Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei Para índes e para que produzais fruto E o vosso fruto permanece, o que então pedirdes ao Pai do meu nome, ele vos lhe concederá Isto é o que vos ordeno Amai-nos uns aos outros Palavra da Salvação 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 Prevenção para os candidatos. Queiram aproximar-se os que vão ser governados de águas. Seminarista Luís Magéria de Janeiro. Seminarista Marcelo Fernandes de Lima. Meu Benedíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede ordens para a função de diáconos estes nossos irmãos. Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tentou interrogar o povo de Deus e ouvir os responsáveis do testemunho de que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Escolhemos estes nossos irmãos para a ordem do diaconato. Agora sim, povo de Deus. Pode fazer aquele grito que fizeram. Aplausos. 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 não é bem comum nas alunas os caros irmãos presbíteros de águas caros irmãos irmãs consagrados nós consagrados nas ordens religiosas nos votos religiosos este ano estamos especialmente chamados pela igreja a mostrar a beleza da nossa escolha da nossa vocação da nossa entrega caros irmãos e irmãs leigos e leitas meus queridos familiares do Luiz Rogério e do Marcelo gente de todas as nossas comunidades aqui presentes formando esse corpo querido da igreja de Osasco eu dizia que essa manifestação não é muito comum e eu de propósito falei para vocês repetirem isso depois porque muito mais importante do que a simpatia o sucesso muito mais importante do que arrecadar multidões é aquela palavrinha é aquela palavrinha que eu falei antes em nome de Jesus Cristo em nome da igreja vocês são escolhidos pela igreja para esse processo podem ter sido escolhidos antes mas o que decide de Jesus Cristo que chama e aí sim a partir desse momento com simpatia ou não simpatia porque muitas vezes o profeta não é simpático a escolha de Deus é que o sacramento é da ordem que eles têm que lhe goje os pais nessa nossa igreja diocesana e pro mundo inteiro servidores de modo muito especial e quando uma diocese celebra o sacramento da ordem que é coisa rara não é tão comum assim muito mais comum os batizados que acontecem aí bastante as crismas que gente nós bispos aqui então é sim eu às vezes o senhor às vezes o outro sacerdote as crismas acontecem né bastantes fatimônios lá em casa o povo de Deus é a parte mais numerosa da nossa igreja mas os sacramentos em geral que santificam a igreja neste dia em que a diocese celebra o sacramento da ordem brilha de modo especial alguma coisa é como se um raio iluminasse de repente as estruturas mais profundas da nossa igreja iluminasse mesmo que seja o teu momento nós podemos talvez comparar com aquele posto transfigurado de Cristo visto tão como Jesus tão humano Jesus tão próximo aquele momento brilha o seu rosto de modo que os discípulos percebem que estão diante do mistério de Deus extasiados contemplam não é bom como é bonito como é ótimo estarmos aqui eu acho que um pouco assim esta celebração de hoje onde num raio onde num jato de luz nós podemos compreender um pouco mais e amar ainda mais esta nossa igreja de Jesus o Senhor é interessante meus caros irmãos e o Diacodário nós podemos ler o Diacodário de trás para frente ou de frente para trás eu explico Jesus Jesus construiu opostos o sacramento da ordem o seu primeiro grau com a membra o Episcopal com a plenitude da ordem e dele derivam os presbíteros não é assim que eles sabem portanto o Bispo não é um padre que ficou ele foi escolhido como Bispo e dele que deriva no sacerdócio os que são presbíteros é o segundo grau da ordem e o terceiro grau da ordem que até cronologicamente surgiu depois a gente ouviu na leitura da palavra de hoje a escolha dos Diáconos parece que vieram como quebra galho porque os apóstolos não tinham tempo ou porque tinham que se dedicar a outras coisas então vamos chamar os Diáconos para que eles façam isso que nós seria uma tarefa secundária ou para o cuidado ali embora seja o terceiro grau embora seja ele derivado embora seja ele posterior ele pode ser lido ao contrário porque nós todos antes de sermos bispos antes de sermos presbíteros antes de sermos ordenados sacerdotes como Diáconos e isso a Igreja faz com muita propriedade com muita sensibilidade porque nós quando nos tornamos sacerdotes todos chamam de ser Diáconos e quando nos tornamos bispos não deixamos de ser Diáconos na verdade é o terceiro mas é o primeiro sacramento da Ordem que nós recebemos todos e a gente devia sempre de novo visitar esse nosso primeiro amor essa nossa primeira consagração ministerial porque ela está na origem de tudo que nós somos como presbíteros não só do ministério do ministério do clero mas também do ministério laical batismal somos incorporados a Cristo por isso por isso digo que é uma luz que de repente brilha não só na consciência e na alma de dois dos nossos jovens mas de toda nossa igreja para que ela se descubra sempre de novo ministerial para que ela se descubra sempre de novo servidora essa palavra tem sido tantas vezes lembrada nos dias de hoje se a gente percorre as palavras do Papa Francisco talvez seja a palavra que ele mais usa e não só o Papa Francisco a nossa igreja vem de fato revisitando redescobrindo essa riqueza que ela tem no seu propósito dado assim por Jesus Cristo que é servir entregar entregar a vida entregar-se hoje no Evangelho Jesus diz de volta a Navidad quem tem amor entrega a vida ninguém tem maior amor do que quem dá a vida esse fato bem refletido e testemunhado é um choque no mundo de hoje onde dá é quase que fora de moda está na moda trocar e trocar com vantagem está na moda agir por interesse e não por gratuidade está na moda viver para si e não voltar para os outros e Jesus diz de forma completa quem tem amor doa a vida essa doação do início do sacramento da ordem de vista presente no coração de todos nós em cada momento como é fácil a gente fazer do nosso ministério o sucesso que nós escutamos como é fácil os nossos ouvidos se deixarem cativados por palavras doces que dizem oh você é padre você é teatro você é esposa palmas para ele e agora eu fui eleito lá numa função no serviço para ser eleito as pessoas vêm me dizer parabéns o senhor foi eleito presidente mais engraçado ainda eu vejo que o senhor é o primeiro suplente como se fosse um título como se eu fosse lá você lá na 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 olha eu vou presenciar a função de primeiro suplente lá não tem nada a ver eu sou um substituto se faltar outro eu vou parabéns o senhor é suplente como se fosse um assessor coisa assim é fácil nós que se encaminharem com sucesso quando Jesus nos pede o contrário que a gente se desvista que a gente se abaixe que a gente se irrita que a gente tem a vida ah quando eu boto essas roupas todas aqui cheio de brilho cheio de fumaça em volta eu me sinto feliz porque dá a impressão que não é triste sou eu que estou lá do meu é fácil os nossos ouvidos se encaminharem com o mesmo mas o que define o que vocês escolheram aliás foram escolhidos o que define o nosso ministério o que define o nosso ser cristão é o quanto eu sou por baixo da vida não como troca porque alguém me aplaude mas com o serviço me é um reconhecido por mais ciência por mais pó por mais necessidade para aquele que não diz muito obrigado que não bate o mal é essa lei que Jesus disse dar a vida que equivale ao seu maior abandonamento qual é? a mais os homens quando a nossa igreja se enche de brilho que bom porque aí aparece o brilho de Deus como é bonito mas ela se cinquenta com isso e deixa de servir ela se esvazia quando ela se põe a servir quando ela brilha pela luz pela terra pela doação da vida o reino o reino de Deus cresce Jesus aparece na pessoa na pessoa daqueles que ele escolheu vamos pedir a Deus que a nossa trouxera é muito claro isso a gente está careca de saber não estou dizendo novidade entre uma é que olhando para os nossos presbíteros que há consagrados e beijos não é novidade novidade é a gente pensar em que ponto de fato isso consiste no essencial da minha vida de que ponto de que forma eu mostro isso não só para aqueles que vêm na beija do tim mas também infidelidade intransigente com aquilo que é evangelho com aquilo que Jesus nos testemunha peço a Deus esclarecidamente meu caro Marcelo meu caro Luiz Rogério peço a Deus encarecidamente fique impresso na alma de vocês essa escolha e essa aceitação de servir servir incondicionalmente a Deus e ao povo de Deus que eu vejo de forma a trazer sempre uma luz permanente luz a beleza da nossa vocação cristã e ministral amém é um aplauso mais bem que eu posso muito dedicar propósito dos eleitos antes de serem coordenados de árvores os eleitos devem assumir publicamente as obrigações do ministério que estão dispostos a receber antes de serem desadmitidos a ordem de abonado é necessário que manifestéis perante todo o povo o vosso desejo de assumir este ministério queres pois ser consagrados ao serviço da igreja mediante a imposição das minhas mãos e a graça do Espírito Santo quero quero quereis desempenhar com humildade e amor o ministério dos diáconos como colaboradores da ordem sacerdotal para o bem do povo cristão quero quero quereis guardar o ministério o mistério da fé como diz o apóstolo com a consciência pura e proclamar esta mesma fé através de palavras e atos conforme o evangelho e a tradição da igreja quero quero vós que estáis prontos para abraçar o seribato no sinal de vossos corações consagrados ao Cristo Senhor quereis guardar para sempre essa disciplina do seribato por amor do reino de Deus a serviço de Deus e da humanidade quero quero vós quereis de acordo com o vosso estado perseverar e progredir no espírito da menina oração e neste mesmo espírito segundo as vossas condições realizar fielmente a liturgia das horas com o povo de Deus em seu favor e pelo mundo inteiro quero 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 quereis imitar sempre na vossa vida o exemplo de Cristo cujo corpo e sangue estareis a serviço quero com a graça de Deus quero com a graça de Deus Deus progério prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores prometo Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais a vida que sabe o povo eu quero o Marcelo prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores prometo Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais a perfeição roguemos irmãos e irmãs a Deus Todo-Poderoso que derrame com largueza e bondade a sua graça sobre estes seus servos chamados a ordem do diaconato que da ete a o Amém. 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 Santo Inácio de Olhona, oh, Raios Nóis São Luís do Sala, oh, Raios Nóis Santa Maria, Margarida Maria da Corri, oh, Raios Nóis Santa Maria, Margarida Maria da Corri, oh, Raios Nóis Santa Catarina, Margarida Maria da Corri, oh, Raios Nóis Santa Maria, oh, Raios Nóis São Sebastião, oh, Raios Nóis Santa Assisio, oh, Raios Nóis Santa Maria, Margarida, oh, Raios Nóis Santa Maria, Margarida Maria da Corri, oh, Raios Nóis Santa Catarina, oh, Raios Nóis Santa Maria, Margarida Maria da Corri, oh, Raios Nóis Santa Maria, Margarida Maria da Corri, oh, Raios Nóis Santa Maria, Margarida Maria da Corri, oh, Raios Nóis Santa Maria, Margarida Maria da Corri, oh, Raios Nóis Santa Maria, Margarida Maria da Corri, oh, Raios Nóis Vê a levante dos filhos pobres, morai por nós. Vê a anca e a chica, morai por nós. Todos os santos e santas de Deus, morai por nós. Seja-nos promisso, ouve-nos, Senhor. Vá-nos, rei de todo o mar, ouve-nos, Senhor. Vá-nos, rei de todo o pecado, 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 ouve-nos, Senhor. Ouvir as nossas súplicas e acompanhar com o vosso auxílio o que será feito por nosso ministério. Santificai com a vossa bênção estes nossos irmãos, que julgamos hábitos para o serviço dos santos ministérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Imposição das mãos e prece de ordenação. Pela imposição das mãos e a prece de ordenação, é conferida aos vereitos a Sagrada Ordem do Diacanato. Acompanhe-nos este gesto com oração e piedade. Amém. Acompanhe-nos este gesto com a vossa bênção. Acompanhe-nos este gesto com oração e piedade. Amém. 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 de vossa graça a fim de exercerem com fidelidade o seu ministério resplandeçam eles as virtudes evangélicas o amor sincero a solicitude para os enfermos e os pobres a autoridade discreta a simplicidade de coração e uma vida segundo o Espírito brilhe em sua conduta os vossos mandamentos para que o exemplo de sua vida desperte a imitação do vosso povo e guiando-se por uma consciência reta, permaneçam firmes e estáveis no Cristo assim, imitando na terra o vosso filho que não veio para ser servido, mas para servir possam reinar com ele no céu por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo Amém Imposição da estola diaconal e da daumática os sinácaros serão desistidos dos seus parabéns a estola e a daumática sinais de serviço ao povo de Deus ouvir a cidade reveste-me Senhor com Fupin? mas eu quero que o Deus goza ser vida e o période o o Deus Amém. 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 O rei se cura a noite e os caras de nós O rei se adianta, o rei se luta em paz E um dia eu me esqueço e vou lá Aplausos O rei se cura a noite e o rei se cura o rei se luta as nossas para dar a breve sacrifício de Cristo sejamos nossas vivas e sabráis o amor de Deus eu gostaria de enquanto os novos diálogos aqui eles estão hoje aqui porque houve um trabalho grande, extenso profundo agradeço especialmente aos formadores não só os atuais os anteriores que trabalharam nesse difícil e ao mesmo tempo feliz ministério a formação mas eu queria sobretudo pedir as orações de todos pelas vocações precisamos praticamente posso dizer feliz com o domicílio durante o seu período praticamente dobrou no momento de paz e de paz mas ainda assim a gente sente que mais falta e se tiver mais Deus te aborou hoje o Mons. Clóteria me comunicou as coletas desse dia são dedicadas ao seminário então uma forma de concreta adoração a gente fazer não só neste momento de hoje mas nas campanhas profissionais nos momentos que a gente pode contribuir para que esse trabalho continue possa ser feito sempre com muito amor e com muita eficiência na nossa docesse eu agradeço ao Senhor e agradeço também a todos aqueles que vão e agradeço a todos Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha boca santa Vem, Senhor, me ouvirá A minha vida consagrada Renova, Senhor, me ouvirá Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha boca santa Vem, Senhor, me ouvirá Consagrado o lar para amar Consagrado o traço e voar Vem, Senhor, me ouvirá Consagrado o traço e voar Vem, Senhor, me ouvirá Consagrado o lar para amar Consagrado o traço e voar Vem, Senhor, me ouvirá Consagrado o traço e voar O amor de Deus Consagrado o traço e voar Receito o Unknown Senhor, me ouvirá Com a minha vida consagrado Deus te abençoe 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 por isso, e saudamos também, trazemos aqui para a Juntos Valdade, aqueles que nos acompanham pela UEPTB orai, irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso desceu ao Senhor por todas as mãos desse sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja, Pai Santo vosso Filho quis lavar os pés dos discípulos a fim de deixar-nos um exemplo acolhei as oferendas dos Vossos servos, para que oferecendo-nos, como oblação espiritual, nos tornemos humildes e solícitos por Cristo nosso Senhor Amém! O Senhor esteja convosco, que está amém! Corações ao alto o nosso coração está em Deus, graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação a verdade é justa e necessária nosso dever e salvação dá-nos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso De Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, servo obediente e cheio de sabedoria, brota todos os ministérios Ele mesmo, sacerdote eterno e pastor dos pastores, nos ensina a servir a todos e escolhendo os dispensadores dos mistérios divinos reveste-nos com a variedade de donos e carismas para que sempre e em toda parte ofereçam o sacrifício perfeito e edifiquem com a palavra e com os sacramentos a igreja peregrina e santa comunidade da nova aliança Templo vivo do vosso louco por essa razão tão grande nós nos unimos a todas as criaturas e proclamamos jubilosos a vossa glória cantando a uma só voz Santo, 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 Santo é Senhor Santo, Santo, Santo é Senhor Santo, 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 Santo a Glória Santo, Santo és reino Santo, Santo, Santo és reino Nosso Deus O Espírito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas, Hosana nas alturas Santo, Santo, Santo Santo és reino Santo, Santo Santo és reino Nosso Deus Pai de misericórdia, abençoa bem os nossos loucuras Nós nos pedimos por Jesus Cristo, Vosso Filho, Senhor nosso Que abençoeis estas oferendas apresentadas ao Vosso altar Nós as oferecemos pela Vossa Igreja Santa e Católica Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra Nós as oferecemos também pelo Vosso servo, Papa Francisco Por mim, Vosso servo indigno e dom antecedo e todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos Concedem-nos a Vosso filhos e filhos e filhos Todos os que circundam este altar Dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em Vos servirem Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus E elevam a voz as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas A segurança em suas vidas e a salvação que esperam Em comunhão com toda a Igreja Veneramos a sempre Virgem Maria Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo E também São José, Esposo de Maria Os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Romé, Tiago e Felipe Bartolomeu e Mateus, Simão e Itadeu Lino, Cleco, Rebem, Sisto, Cornélio e Cipriano Lourenço e Crisóvano, João e Paulo, Cosme e Damião E todos os Vossos santos por seus méritos e preces Concedem-nos sem cessar a Vossa proteção Receberam ao Pai de comodade a oferenda dos Vossos servos e de toda a Vossa família Nós os oferecemos também por estes Vossos servos Luiz Rogério e Marcelo Que vos dignastes elevar a ordem do Diaconado Conservai neles os Vossos dons Para que façam frutificar o que de Vós receberam Dignai-vos, ó Pai Santificar e aceitar estas oferendas A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santireta, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão em suas mãos Ele levou a vossa, ó Pai, os seus olhos Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai, todos, e comem Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai, todos, e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé E anunciamos, Senhor, a vossa morte E tomamos a vossa jovenção Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da paixão Do vosso Filho Da sua ressurreição dentre os mortos E gloriosa ascensão aos céus Nós, vossos servos E também o vosso povo santo Os oferecemos ao Pai Dentre os bens que nos destes O sacrifício perfeito e santo Vão da vida eterna E cálice da salvação Recebem, ó Senhor A nossa oferenda Recebem, ó Pai, esta oferenda Como recebestes a oferta de Abel O sacrifício de Abraão E os nomes de Melquisedeque Nós vos suplicamos que ela seja levada A vossa presença Para que, ao participarmos deste altar Recebendo o corpo e o sangue Do vosso Filho Sejamos repartos de todas as graças E bênçãos do céu Recebem, ó Senhor A nossa oferta Lembrai, ó Pai, dos vossos filhos e filhas Os sinais do vosso Partiram desta vida Marcaram-nos como sinal da fé A eles e a todos que adormeceram no Cristo Concedem a felicidade, a luz e a paz Lembrai, ó Pai, dos vossos filhos E a todos nós pecadores Que confiamos na vossa imensa misericórdia Concedem, não por nossos méritos, mas por vossa bondade O convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estêvão Matias Bernabé Inácio Alexandre Marceline Pé, felicidade perpétua Águia de Luzia Inês, Cecília, Anastasia E todos os vossos santos Concedem-nos com o convívio Concedem-nos Concedem-nos A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre O Senhor nos comunicou, Senhor Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos Pai, nosso que está nos céus Santo e obrigado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Como o nosso que cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas doenças Assim como nós Perdoamos a igreja e a igreja E não nos deixe de sair a igreja Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os mares Ao Pai, na igreja hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto, vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador O vosso reino O Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Como o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Com o Pai e o Espírito Santo Como filhos e filhas do Deus da paz Saudai-nos com um gesto de comunhão para a terra O Pai e o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco A paz do Senhor esteja sempre convosco Com o Pai e o Espírito Santo Amém 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 Misericórdia 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 Amém. 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 Senhor Deus, concedei aos vossos servos que comeram e beberam a vossa mesa, serem fiéis ministros do Evangelho, dos sacramentos e da caridade, buscando a vossa glória e a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 no dia 1º de maio de 2015, na festa de São José Operário, na Catedral de Santo Antônio, Osasco, São Paulo. Na missa das 9 horas, conferi a ordenação diaconal ao seminarista Marcelo Fernandes de Lima e concedo o uso de ordem na Diocese de Osasco, de acordo com as normas do direito e canônio. Implorando as bênçãos de Deus sobre o referido de água, subscrevo-me em Gênesis Cristo. Osasco, 1º de maio de 2015, assinam esta portaria, Dom João Bosco Barbosa de Souza, Bispo de Ocesano de Osasco, Padre Rodaílio José Rodrigues, Chanceler da Câmara. Excelência Reverendíssima, Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza, Bispo de Ocesano de Osasco, Reverendíssimos Padres, Diálogos, Religiosos, Religiosas, Seminaristas, Familiares, Amado Povo de Deus, Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Senhor, louvado. Como nos diz o salmista, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Com o coração repleto de júbilo e gratidão, agradecemos ao Senhor da Mestre pelo chamado que nos fez a vida e por nos ter escolhido de maneira particular a ser vivo através do Ministério Ordenado, nos dado pela Santa Igreja, neste tempo em que nos alegramos com a ressurreição de Seu Filho, nesta primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Agradecemos com amor filial, a sempre Virgem Maria, por sua valiosa intercessão junto ao Seu Divino Filho, que a todo instante nos convida a sermos Seus discípulos, como ela assim foi, ao glorioso São José, o operário, cujo dia hoje comemoramos, e a todos os santos e anjos de Deus, por sua proteção junto a cada um de nós. Toda a nossa gratidão a Dom João, nosso querido Pai Pastor, por toda a amizade e confiança que sempre depositou em nós, e sobretudo hoje, quando nos confere a Sagrada Ordenação de Acornal, e que nos configura ao Cristo Servidor. Peçamos a Deus pela intercessão de Santo Antônio, Padroeiro de Nossa Diocese, que hoje completa 26 anos de instalação pela sua vida e seu árduo de trabalho, junto a este numeroso rebanho que lhe foi confiado e que tanto apreço lhe tem. Nossa profunda gratidão a Deus pelas nossas famílias, sobretudo aos nossos amados pais e irmãos, que primeiro nos fizeram experienciar o amor gratuito de Deus por nós, onde conhecemos a pessoa de Jesus Cristo em cada gesto, atitude, em cada ensinamento e sempre presentes em cada momento de nossas vidas. Aos padres amigos, aos formadores, aos diretores espirituais, sobretudo àqueles que estiveram mais próximos em nossa formação, Padre Robilto, Padre Marcos Conchal, Padre Cássio, Padre Henrique, Padre Flávio Soares, Padre Wagner e Padre Adilson. Agradecemos por todos os momentos formativos e por terem acreditado em nossa vocação. Aos padres que nos acompanharam em nossos estágios pastorais, Padre Romar, Padre Aurélio, Padre Adilson, Padre Adilson, Padre Adilson, Padre Deraldo, Padre José Aindo e Padre Henrique. Na pessoa do nosso amigo, Padre Doutor Gilvão, agradecemos a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Faculdade Nossa Senhora da Assunção, por todo o conhecimento acadêmico adquirido e colocado em prática em nossas ações pastorais. Agradecemos a Doutor Cílio, que nos acolheu no seminário, e Padre Adilson, que com tanta solicitude pregaram o nosso retiro espiritual, que nos preparou para esta sagrada ordenação. A equipe de liturgia, a todos os envolvidos com esta Santa Missa, que tudo prepararam com tanto zelo e dedicação. Ao amado povo de Deus, que incessantemente rezou e aguardou o por exemplo de tão esperado momento. Nossa profunda gratidão a todas as paróquias de nossa diocese, e em especial aquelas que nos acolheram em nossa caminhada vocacional. Paróquia Sagrada Família, Nossa Senhora Mãe da Igreja, Sagrado Coração de Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, Santo Antônio Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Aparecida, São Roque, Nossa Senhora Imaculada Conceição, São Pinto, e Santa Isabel. Cristo também exerceu a Diagonia. É Ele o servo do Pai, pois não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós, Diáconos, somos convidados a fazermos o mesmo. Peçamos ao Espírito Santo, que sejamos um instrumento e benefício do povo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A nós sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Louvado seja o 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 Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está com ele. Os dois diálogos aqui fiquem à minha frente. Eles, em primeiro lugar, recebem essa bênção, que é uma bênção para todos nós, para todas vocês. Deus, que vos chamou ao serviço das pessoas na igreja, vos deu um grande selo para com todos, especialmente para com os aflitos dos pobres. Ele que vos deu o mundo de pregar o Evangelho de Cristo, vos ajude a viver de acordo com a sua palavra, e ser testemunhas sinceras e fervorosas. Amém! Ele que vos fez dispensadores de seus mistérios, vos conceda, sejais imitadores do Seu Filho Jesus Cristo, e ministros da unidade e da paz neste mundo. Amém! A todos nós aqui reunidos, abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! Glorificai o Senhor com nossa vida, rite em paz, e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus! Glorificai o Senhor! Glorificai o Senhor! Glorificai o Senhor! Amém. Amém. Amém.